Quando tinha oito anos, Walter foi acolhido pela Legião da Boa Vontade, associação que atende pessoas em estado de vulnerabilidade. Ele passou grande parte da infância na sede do Centro Social de Glorinha. Hoje, é monitor da LBV de Porto Alegre, e acorda cedo todos os dias para trabalhar no local que, segundo ele, o ensinou tudo de melhor que existe no mundo. Hoje eu estou aqui, a gente é monitor, cuidando dessas crianças, ajudando, orientando, para elas terem um futuro, nossos governantes, nossos doutores. No total, já são 15 anos trabalhando na Legião da Boa Vontade. Minha família é a LBV, eu perdi meus pais, eu tinha 4, 5 anos, morei com uma outra família, essa família não pôde ficar comigo, não teve condições, aí me levou para a LBV de Glorinha, então minha família, há 30 e poucos anos, é a LBV. Desde 1950, a Legião da Boa Vontade atende pessoas de diferentes faixas de idade no Brasil e no mundo. Só em 2016, foram mais de 320 mil pessoas beneficiadas. Entre elas, estão as crianças da LBV Porto Alegre, que semanalmente tem aulas de arte, cidadania e música. No Rio Grande do Sul, existem unidades da LBV em Glorinha, Pelotas e Porto Alegre, além do serviço prestado toda semana na Ilha Grande dos Marinheiros. Na capital, são atendidas crianças de 6 a 15 anos, nos turnos da manhã e da tarde. Além de atividades educacionais, os pequenos recebem duas refeições diárias e um kit de material escolar. A LBV também oferece oficinas sobre saúde, autoestima e laços afetivos para mulheres grávidas. No final da gestação, elas recebem um kit com utensílios básicos para o recém-nascido. Outro grupo atendido é o de idosos, que participam de atividades de convivência e ganham assistência de saúde. A pessoa interessada, qualquer pessoa, a gestante, a família que tem criança em idade escolar, a idosa, para acessar os nossos programas, elas têm que vir aqui ou ligar para a gente marcar uma acolhida, que a gente conversa, explica e vê se a pessoa está dentro dos critérios. Ajudar quem procura a LBV é uma das atividades de Alex, que trabalha há 28 anos na instituição. Criança carente também é gente, então tu tem que dar o melhor. Criança carente, pessoas carentes, pessoas que passam lutas, desafios grandes, então tu tem que dar o melhor para aquela pessoa. Para a criança, por exemplo, se tu der o melhor, ela vai devolver para a sociedade o melhor. A legião depende de doações da comunidade, que podem ser feitas através do site oficial ou diretamente nas sedes da instituição. A gente tem que dar o melhor! A gente tem que dar o melhor! A gente tem que dar o melhor!